Olha só, a seguinte, a gente não tá sozinha, né? A gente tá acompanhada. Aqui o José Gaspar sabe tudo de motocross estilo livre, conhece esses pilotos, acompanha essas competições há muito tempo e sabe exatamente o quanto tá difícil e técnica essa pista. Essa é uma... Tudo bem, Carol? Essa é uma das pistas mais técnicas já feitas aqui no Brasil. A gente tem essa sequência de terra que é bem desafiadora, uma diferente angulação de rampas. Tá bem técnica, tá bem desafiadora a pista. Vamos começar a brincadeira, então? Olha só, deixa eu explicar como é que vai ser a competição. Hoje é final, é decisão, duelo homem a homem. São oito pilotos, cada um tem um minuto e vinte e cinco segundos pra fazer a volta. Sendo que nesse tempo, gente, eles têm o mínimo de salto, eles têm que fazer pelo menos oito saltos. Ontem teve um treino classificatório pra definir como seriam os duelos. Então, funciona assim, ó. Passou em primeiro, pega o último colocado, o segundo, o sétimo e assim vai. Daí, ó, a gente começa com o Diego e o Javier. Chileno Javier, que tá andando muito, passou em primeiro ontem. É um dos pilotos mais fortes aí da competição. O Javier que participou de diversas competições mundo afora e é um dos favoritos. Mas quem abre a competição hoje, quem abre a pista é o Diego. O Diego que é de São Paulo, tem 32 anos, nove. No Motocross, Quilo Livre. É, o Diego que passou um tempo treinando na Califórnia. Ele desenvolveu, evoluiu bastante nessa última temporada. E incorporou uma manobra bem desafiadora no repertório, o backflip. E vamos ver como que vai ser a apresentação dele agora. Tá valendo um minuto e vinte e cinco pro Diego. E abriu com ela. O backflip mostrou que tá bem confiante. Ele podia ter segurado mais essa manobra, deixar pro fim da apresentação, mas já abriu com o backflip. Fazendo o Rock Solid. Outra manobra bem desafiadora. Colocou o Rock Solid. Venceu ali na moto, né? Preparou pra próxima manobra. É, ele colocou o Rock Solid justamente nessa sequência de saltos que é o espaço de terra. Fazendo o King of Death, né? O KOG, que é o peso da morte. O piloto fica perpendicular à moto. Bem impactante visualmente. Fazendo o Double Grab no primeiro salto da sequência. E fazendo o Double Can. O Double Can é essa manobra que ele coloca os dois pés. pro lado da moto. Parece dar uma pedalada. Exatamente. Fazendo outro Double Grab. Esse mais esse texto. O Grab, cara. É justamente essa pegada que o piloto faz. E ele estica completamente o corpo. Tá alinhando provavelmente pros últimos saltos. Já faltam 10, 5 segundos pra ele. Fazendo dois saltos em branco. Mas ele conseguiu completar os oito saltos dentro do tempo estabelecido. Ele fluiu bem pela pista. Andou com um. Foi uma boa apresentação. Tudo isso é avaliado pelo juiz. Se a gente não viu o que ele nota, o salto, o que acontece? Ele descarta um. Porque valem os oito melhores. E funciona assim. A gente não vai saber a nota do Diego. Os juízes vão votar depois que eles assistirem a uns dois pilotos. Então é a comparação ali. Então a gente só vai saber quem levou depois que o Javier se apresentava. Vamos curtir agora os melhores momentos do Diego. O Diego fazendo o backflip. Que é a manobra mais desafiadora do repertório dele. Executando muito bem a manobra. Mostrando que tá dominado. Ele que colocou a manobra pela primeira vez numa competição aqui. Ele desenvolveu essa manobra ao longo de dois anos e já abriu a apresentação com ela. E é fazendo o double heart attack. Que é justamente o double porque ele pega com as duas mãos ali na abertura lateral da moto. E o rock solid que ele fica completamente solto. Com o prédio no fundo a gente tem a noção melhor da altura que ele chega. Aproximadamente 12 metros de altura. Bem alto e 22 metros de distância. E os juízes vão avaliar a extensão das manobras. Vão avaliar o estilo dos pilotos. Vão avaliar a criatividade. Como eles vão usar a pista. É um esporte subjetivo. Agora a gente já tá vendo o próximo confronto. Kiko Loco e Fred Quirilos. Essa briga vai ser boa também. Fred que avançou em segundo ontem. Andou muito bem. O Kiko tem um repertório bem forte de manobras também. Principalmente de backflips. Essa disputa vai ser acirrada. A gente vai começar com ele. Kiko Loco já posicionado ali. Ele que é de boa vista. Tem 28 anos. Ele mora em São Paulo agora. Ele tá no motocross no livro. Já tem 6 anos. Kiko Loco, a pista tá liberada. Já abriu com o backflip Hill Clicker. Colocou o backflip Indy. Indy essa tesourada, Carol. Que o piloto dá ali. Dá essa cruzada de pernas. É um movimento bem técnico. Bem difícil de ser executado. Já vai pro salto de 22 metros. Aliás, tá indo pro kicker agora. Fazendo o backflip no kicker, aproveitando bem a pista pra colocar uma manobra com elevado grau de desafio. Ele aproveita a rampa. Ele não só passa pelo obstáculo, ou melhor, pela rampa. Ele usa isso pra mostrar todo o repertório de manobras dele. E o Kiko tem uma diferença com os outros pilotos, que ele é grandão, né? Ele é mais pesado. Por exemplo, pra fazer esse movimento, a perna dele é mais comprida, é mais difícil passar ali. É justamente uma bela sequência. Ele fez o Shaolin com esse movimento de abrir as pernas. E na sequência, eu fiz um underflip, que é o Filipe, e ele tira a moto de eixo, e depois põe ela de volta no eixo pra fazer o bolo. Muito boa sequência. Nossa. Backflip, o Hortovi, é aquilo que você comentou, cara. Ele é um cara grandão, ele tem mais de 1,80m, e mesmo assim, ele consegue se movimentar pra frente da moto. Foi muito impressionante a manobra. Gaspar, eles mexem na moto ali antes de ir pra prova da manobra. O que ele tá ajeitando ali? Isso chama a lever, é uma alavanca pra limitar. Nessa manobra, a gente vai ver, justamente, ele trava o movimento do corpo do piloto, essa alavanca, pra fazer esse tipo de manobra. No caso, um backflip de tsunami. Pro piloto não passar do ponto, ele conseguir ter a extensão, mas não se desprender excessivamente da moto. Olha só, Carol, só o que a gente, pra mostrar aqui o que vocês estavam falando aqui, esse aqui é o lever. Mostra pra gente aqui, Fred. Isso aqui, como se fosse uma alavanca, que permite a gente voltar pra moto, nas manobras de giro. Caprichou, né? Valeu! Bastou bastante. Somos todos sem SK. Boa, Fred Quirilo já avançou, a gente tá começando a definir já as semifinais, lembrando que a duela homem é homem. Perder o próximo piloto é o Javier e fica de olho que o chileno anda muito. O Javier foi campeão mundial em 2011 e é conhecido como Astro Boys. Se vocês entrarem na internet pra ver os vídeos dele, gente, é impressionante o que esse cara faz. O Javier conseguiu se estabelecer no circuito dos principais campeonatos do freestyle motocross. E eu hoje, com certeza, tenho entre os melhores pilotos do mundo. Ainda não tá valendo, eles têm uns 15 segundos pra aquecer, pra chamar o público, porque afinal é muito mais que esporte. Isso aqui tem muito de show, né? E esse tempo é justamente onde ele escolhe a rotina dele. Agora tá valendo. Fazendo, já usando o kicker, que é essa rampa mais próxima, uma rampa que, apesar de mais próxima recepção, ela projeta o piloto mais pra cima. Fazendo o KOG Combinando duas manobras no salto, ele fez o on-hand seat grab, que é essa pegada com uma munche e soltando depois. Aproveitando bastante o salto pra colocar mais movimentos, que é bem valorizada. Nossa! Essa foi impressionante, backflip, seat grab e ing. Ou seja, é uma variação, né? O backflip é uma das manobras mais difíceis que tem no motocross. É difícil em uma manobra. Que é uma cambalhota de bosta. Ele não só deu a cambalhota, ele fez uma variação do movimento e foi de novo. Backflip Lazy Boy! Na sequência de salto, o que é mais difícil ainda, são dois saltos de terra, ele fez o primeiro backflip. E na segunda, o backflip Lazy Boy, que é um menino preguiçoso, ele se estica completamente pra trás. Agora dá essa espreguiçada a 12 metros de altura com uma moto, realmente... Javier cravando todos os backflips, perfeito. Muito boa apresentação. Agora é engraçado, Carol, que o Diego que tá assistindo aqui, bem de perto, fez aquele final assim de... Não foi muito bom, assim não. Ah, Zedon! Nossa, foi muito bom. É. Acho que a manobra mais forte do repertório dele atualmente é essa manobra, muito técnica. A gente vai esperar os juízes, mas eu acho que tudo indica que o Javier tá comemorando já, são três juízes, cada um vai votar, né, quem acha que levou, os dois vão ficar ali agora esperando a decisão. Olha a galera que tá aqui em Atibaia com a gente. Vamos ver aqui o que o Javier tá falando. E o backflip superman. E esse conflito? Não vou nem te perguntar se você gostou da apresentação, né? Ah, monta ação na pista. E essa galera aí tá puxando muito nível, essa galera aí gritando, tô abrindo a Nolan dessa aí. Uh! Ele viu ali o pessoal já dando nota 10, Carol, pra ele. Né, Linho? Ele emendou uma sequência ali de backflip, vamos ver o resultado dessa primeira bateria. Tá aí, Javier Villegas, como a gente já esperava, ele emendou uma sequência de backflip ali impressionante, mostrou tudo que eles querem ver, criatividade, personalidade, estilo. E um ótimo português, gente, porque ele já morou no Rio de Janeiro um tempo, chileno, por isso que ele fala tão bem e fica tão à vontade no Brasil também. O Fred, que também tem títulos brasileiros, é bicampeão brasileiro, é de São Paulo, 30 anos, tá andando muito. O Fred passou em segundo no treino classificatório. O Fred também passou um tempo treinando fora, foi pra conseguir montar um circuito de eventos pra carreira dele, pegou bastante experiência, evoluiu muito, tem manobras muito técnicas e é um dos candidatos à vitória também. E tá valendo aí 1 minuto e 25 segundos que o Fred queria lhes mostrar todo o seu talento. Um backflip gigante, muito extenso, muito bem executado. Já começou colocando pressão, Fred. Um double grab, seu backflip no hand. Ele girou e tirou as mãos, né? É aí. E o interessante para o outro tem que prender o pé embaixo do câmbio pra ele não se desprender da moto. Aparentemente é uma coisa simples, não é? Tem bastante técnico envolvido nesse backflip. Um backflip, um backflip, um backflip de muita extensa. Agora ele fez o contrário, né? Tirou os pés, segurou ali. Bem forte para o roxinho do Fred também. Um backflip sinônimo. 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 um backlink no Kicker que é a rampa mais próxima. Apesar do tempo menor no ar ele conseguiu aproveitar todo o salto e estender bem a manobra. Vai alinhar para o último salto agora. Não rolou. Agora foi. Backflip Indy para backflip Indy. Um vez é uma combinação de movimentos. Falar que os juros vão ter trabalho agora, hein? Justamente. Essa disputa vai ser bem parelha como a gente tinha previsto. A gente costuma dizer que as rampas são suas melhores amigas Tem que tratar elas muito bem Porque essas aí não levam desacordo pra casa não, viu? O backflip tsunami muito bem posicionado Ele olhando com a cabeça pra trás Ele perde completamente a referência visual nesse momento Que a gente chama de look back Muito extenso, muito bem executado Agora, olha só Quando ele volta a perna, ele... Nossa Aqui você vê em câmera, aqui você vê o quanto é impressionante Fica mais impressionante ainda Vamos ver a sequência do Fred, olha só Ele manda o backflip no outro, vai fazendo variação Ele tá brincando na pista Olha, ele dominou a pista Essa linha mais desafiadora, ele tá passando com muita tranquilidade E olha só o que a gente falou Ele mostra a extensão, ele mostra realmente a manobra Parecido ali com o Kiko também, né? Esse agora vai ser bem parecido Olha, o Paulo Bergamini, nosso juiz principal Vai levantar a placa agora Fred Quirilus Vamos para Atibaia, em São Paulo Porque simplesmente teremos duelo das modas Ah, o que é isso? Calma, simplesmente Os melhores pilotos do motocross estilo livre Vão duelar homem a homem Nessa tem fera Um show de voos acrobacias E eventualmente alguns tombos também, né? Quem tá lá é Carol Barcelos Que levou o dia lindo pra Atibaia E aí Carol, como é que tá tudo aí? Bom dia, Flávio Bom dia, Flávio Bom dia, Fernanda Tá um dia lindo aqui mesmo, gente Pra você que tá ligado com a gente no Esporte Espetacular Um ótimo dia E agora, um conselho Prepara teu coração, gente Porque isso aqui é coisa pra gente grande, viu? Pra você já começar a entrar no clima com a gente Olha só a galera Tá vendo uma galera aqui atrás, né? Mas eu vou te mostrar lá de cima Olha como tá arquibancada, gente Já tem 7 mil pessoas aqui E tem mais gente chegando ainda Olha a festa que tá em Atibaia Bem, eu tô super bem localizada Aqui eu tô no alto de uma das rampas Repórter hematográfico Beto dando um gás subindo aqui Essa rampa tem 4 metros Mas quando os pilotos passam por aqui, gente Eles chegam até 10 metros Os caras voam por aqui Estão vendo aqui, ó Pera aí, só dá um bom dia, né? Oi! Então, olha só São homens, né? É uma competição masculina São 8 pilotos Só que quem tá no comando aqui hoje São as mulheres Eu daqui de cima E ela lá de baixo Oi, Carol Bom dia! Pois é, eu tinha que tirar uma casquinha aqui, né? De uma dessas motos Pra quem gosta de motociclismo Isso aqui é uma honra, né? Dá um rolezinho Olha o pessoal Uhul! Dá um rolezinho nessa aqui Que é considerada uma das melhores pistas do Brasil Eu já me arrisquei aí Numas competições de enduro, né? Enduro de velocidade Que seria, vai? Um primo da modalidade do estilo livre Mas eu vou te contar Que essas rampas aqui, gente Não é pra qualquer um não, viu? É pra galera muito Casca grossa Por isso, ó Já vou aqui No meu cantinho Tá? Lembrando sempre, pessoal Equipamento de segurança Toda hora Tudo certinho Meu equipamento tá aqui certinho, hein? Habilitação A meia de moto e carro Vou estacionar aqui Gente Tá muito divertido isso aqui, hein, Carol? Mas, ó Agora eu vou trocar de equipamento Pedi ajuda aqui Porque O negócio agora é outro Vou trocar de equipamento aqui Eu até trouxe essa mochila Com essa antena aqui Só pra você pegar carona aí Na minha moto, né, gente? Tem que ligar a chave do microfone, gente É que eu tava ligando a chave da moto, entendeu? Mas agora, pessoal Vou mudar tudo Muda a chave Porque agora Tem muita manobra sinistra Que esses pilotos do estilo livre Adoram fazer Carol, é contigo Demais, Lu Não sei como ela aproveitou, gente Eu ia mandar aquele momento Fera radical, sabe? Quem viu a novela, lembra? Tirava o capacete, sacudia o cabelo Ele não gira Mas você vai ficar impressionado Com o que ele faz nessa pista Marcelo Simões Ele é cinco vezes campeão brasileiro Marcelo tá com 33 anos É de Herculândia, em São Paulo Filhinho dele tá aí Tá assistindo Impressionante O filho dele faz de bicicleta, né? É a próxima geração do motocross Fazendo o 9 o'clock neck Muito esticado Jogou o corpo todo ali Ele tem muita elasticidade Ele consegue definir muito bem os movimentos Muito bem executado Fazendo tsunami O Marcelo tem uma característica Que ele é muito forte também Ele tem corpo de atleta, né? E a gente vê isso A manobra dele é mais agressiva Fazendo o shoebox O shoebox é colocar os pés na caixa do filtro de ar Fazendo um heart attack É justamente isso que comentou, cara Ele consegue transformar isso E assim, a vitidão física dele em qualidade de execução Faz bastante diferença Olha que entortada A roda traseira quase passando a dianteira Se não passou Inclusive ele ganhou o cristal motocross da Nações Com essa manobra Seria o equivalente à Olimpíada do esporte Fazendo o holy man Nossa, uma manobra muito técnica Chamada maze twist Ele combina duas manobras Numa sequência só Poucos quilômetros fazem essa manobra Ele domina Dá tempo pra mais, hein? Saindo com uma mão da rampa E combinando outro movimento Uma sequência muito técnica de manobras Zerou o relógio Mas se ele alinhar já dá pra mais um salto Foi ali só pra comemorar Andou muito seguro Boas manobras, boas execções Uma apresentação Apesar da ausência dos flips Foi uma apresentação bem consistente Que a gente falou, ele compensa, né? Ele compensa na agressividade que ele tem nas manobras Na criatividade que ele tem também E a extensão do Simões que é bem impressionante Ele estica o corpo todo pra fora da moto Olha lá Fazendo o cliffhanger E essa manobra é impressionante Nine no clock neck Ele vira a cabeça pra lateral Ele vira a cabeça pra baixo quase ali Muito extenso Fazendo um heart attack Perde a referência, olhou pra trás Tirando uma das mães ali no detalhe E o Simões também que tinha caído ontem nos treinos classificatórios E agora tinha que superar, né, Simões? Sim Eu senti o vento ontem no trend-down Aquela manobra que eu entorto Acabei pausando um pouco curto Fui uma queda, mas a queda foi tranquila Vim mais concentrado agora E a volta foi legal, foi perfeita Vamos esperar agora o resultado O pessoal vai Vai levantar, hein? Vai levantar ali a plaquinha Essa hora aqui, ó Tá aí, Marcelo, valeu Valeu, galera! Vamos lá, mais um Por enquanto, passando aí pra esse final de Javier Villegas O Fred Quirinos, Marcelo Simões O último classificado é o Claudinho Claudinho e Pedrinho Pedrinho no galho Quem vai abrir é o Claudinho Claudinho que é do Ceará Tá há 6 anos nesse esporte Tem 36 anos o Claudinho Nem começou tão cedo, né, Claudinho? Começou aos 30 Nesse esporte, normalmente, o pessoal começa mais novo Vamos lá, Claudinho Tem 1 minuto e 25 segundos Fazendo cliffhanger Fazendo rock solid Essa manobra que o piloto fica solto da moto no ar Manobra bem técnica Existe um risco bem grande da moto ir embora Ele perder ela no ar Fazendo um backflip E agora o Claudinho variando bem as manobras dele Esse movimento bem distinto Fazendo lazy balls Não soltou muito o braço ali, não, né? Esse porque, hein? O primeiro salto não foi tão bem executado Mas acho que ele adotou a estratégia de procurar Variar ao máximo o repertório de... As manobras do repertório dele Que ele tá colocando na rotina Outro backflip Indo bem pela pista Tá conseguindo aproveitar bem o tempo Tá com 6 saltos Ele ainda tem quase 30 segundos Fazendo side-winder Pra side-show Claudinho que melhorou muito a apresentação da classificatória pra final hoje Preparando pros últimos saltos do Claudinho Saltando no círculo Deu uma vaciladinha ali no pouso Mas conseguiu controlar Deu uma derrapada ali O que acaba também machucando um pouquinho a pontuação dele Mas ele conseguiu ainda manter a fluidez da volta Por que conta essa suavidade na conclusão da manobra, né? Justamente Carol, tudo analisado Desde o momento que o piloto parte pra rampa E até o momento que ele pousa Passou ali perto, né, Lu? Agora, né? Tá pertinho de você Passou pra cumprimentar o público Mas eu vou te contar uma curiosidade A gente vê ele assim, né? Com essa roupa toda Equipamento Capacete Sabe o que é que ele também trabalha? Ele é diretor de um hospital em Fortaleza Vou até perguntar como é que é essa história, Claudinho Você se divide aí pra treinar e trabalhar no hospital? No caso, é isso aí Eu faço o dia trabalhando no hospital E após o expediente a gente brinca de moto Acerta Oi, Carol Brincadeira divertida, hein, Lu? Caso aí do Pedrinho Pedrinho já posicionado, Pedrinho no galho Pedrinho é um dos mais novinhos aqui Tem só 23 anos E o Pedrinho se apresenta em circo É justamente uma experiência diferente O que aumentou muito o toque dele, Carol Porque lá no meu círculo Ele tem que entrar muito repentinamente E já vir pro ápice da apresentação Tem que entreter o tempo inteiro, né? E é muito dinâmico Ele estava conversando comigo Ele falou que ele ficou muito mais focado Por esse momento símpeto de TI E fazer a manobra Já abriu com o 9 o'clock, né? Pousou um pouco distante Mas ainda assim Conseguiu controlar O Pedrinho também foi um bom piloto Que ajuda muito ele nesse busco a campo O Shaolin esticadaço Muito pra frente Um dead body com a cabeça virando pra trás Você vê que essa manobra É exclusiva do repertório dele Isso aí já é a experiência do circo Já chamando a galera Vamos junto Vamos pro show Fazendo o Kidz Esticadíssimo Muito bem feito Segurando o movimento Tem que ter muito estilo nas manobras Fazendo o McMax McMax pra sair de um wider McMax é essa manobra Que ele passa a perna pela frente do Kidzão E solta o corpo inteiro Muito técnico Muito, muito difícil Chamando o público de novo pra ir com ele O Pedrinho ainda tem 20 segundos, hein? Que entortado Uma entortadaça É justamente essa habilidade do motocross Que ele desenvolveu ao longo dos anos Que ele consegue transformar isso Nesse tipo de manobra Fazendo um clipe hangar Fazendo um stripper muito pra cima Stripper não precisa explicar, né? Visualmente ela se explica, né? O Carol no circo Ele trabalha assim Seis dias por semana Cerca de uma hora, né? Fazendo essas manobras Essas acrobacias E ele fala que isso ajuda muito, né? Porque praticamente ele tá treinando todo dia Treinando direto, né, Lu? Pedrinho chegando ali do lado do Claudinho Que agora é a hora, hein? Vamos ver quem é o último classificado O pergaminho, juiz principal Que também é piloto Vai levantar ali pra gente Fazendo um nine ao clock Muito esticado Muito bem executado Olha o tsunami Olhando pra trás Plena extensão E olha a altura que ele tá, gente O Ipah é entortado É uma manobra muito técnica Agora vamos ver quem passou, hein? Claudinho e Pedrinho Posicionados ali com a luz Esperando O bergaminho vai levantar Então, Nath Claudinho Olá, moleque Parabéns Uau Obrigado Valeu, valeu Vamos pra mais uma, né? Vamos sim A colinha já tá aqui, ó, pessoal As manobras do Claudinho Isso aí, aqui é a minha volta E vamos lá tentar pra mais uma Eles anotam tudo, gente Ali que eles vão aprontar aqui Nessas rampas Legal que a Lu mostrou ali a colinha, né? Todos os pilotos têm a ordem das manobras Porque é tudo muito rápido Não dá tempo deles pensarem Que vão fazer na sequência No máximo aquela olhadinha Dá aquela colada E já sabe o movimento que vai emendar Fala, Lu Vou mostrar rapidinho aqui Como é que eles ligam a moto Que é bem diferente das motos comuns Mostra pra gente aqui, Claudinho É com esse kick aqui, né? Exato A gente faz assim, ó Isso porque Diferentemente das motos de rua Que hoje em dia tem muita partida elétrica É só apertar um botãozinho e ligar Essas motos, eles usam isso Pra que elas fiquem mais leves ainda Porque se fosse colocar uma partida elétrica Tem mais fio, mais bateria Motor de partida Ia deixar mais pesada, né? E tudo faz diferença, né? Pra eles ali Cada grama faz diferença E a galera ia te vai, né? Vamos com o Javier O chileno, gente É conhecido como o Astro Boy Porque ele impressiona E muito com as manobras Campeão mundial 2011 É hoje um dos maiores nomes Do motoprocess livre no mundo, né? Sem dúvida Ele mudou do Chile Mora na Califórnia Já há alguns anos Ele conseguiu se estabelecer Na cena global Do freestyle Vocês vão ver que ele faz Ele faz umas manobras Com mais facilidade Porque ele é mais baixinho, né? Ele é pequenininho Ele passa a perna Com muita facilidade Ele com tranquilidade Já abriu com o backflip Tsunami no kick Aproveitando muito bem a pista Rock solid Para backflip neck-neck Muito extensa A perna muito jogada para trás Na sequência de saltos É uma diferença na apresentação dos dois Que o Marcelo Simões não faz backflip Nessa cambalhota de costas E o chileno faz E ainda faz com variação Fazendo backflip Sit-grab Aproveitando bem o tempo E a pista Backflip Sit-grab Indy Lazy Boy Deu uma vaciladinha Ali no pulo As duas manobras Com alto grado de dificuldade Ainda mais onde foram colocadas Na sequência de salto de terra Ele dá muito ritmo Na volta dele Ele tá com seis saltos Olha só Ainda tem 20 segundos Tentou um backflip Flip hanger ali Mas não saiu O que ele vai aprontar Para fechar a volta Backflip Double sit-grab Muito extensa Melhor manobra da apresentação Ele segura com as duas mãos E perde totalmente o contato Com o bigão E fica completamente O corpo Muito, muito, muito bem executado Impressionante realmente Que volta do chileno Ele vai ficar ali do lado Do Marcelo agora Para esperar a nossa Mas essa sequência aí De giro De backflip Ele girando Um atrás do outro Com variação Complica para o Marcelo Simões Ele teve uma pequena falha ali Mas eu acredito que ainda assim Vai ficar bem difícil para o Simões Outro backflip Cabeça virada para trás E olha o Javier Não usa aquela colinha não Viu gente Ele diz que está tudo na cabeça dele Vamos esperar agora aí Para ver o resultado Tudo na cabeça É isso? Vai na memória ali? Tudo na memória E o primeiro finalista É o chileno, Lu Ah, que bom Tá difícil Marcelo, eu vou tomar uma pressão Dá para assistir a pressão Eu tenho que dar uma relaxada Porque afinal vai estar sinistra Galera Seja no meu canal do YouTube Yachting Village Está sinistra Aproveitou para fazer a propaganda aqui, Carol E está sinistra É muito carioca, né Luz Já É super carioca Já fala bem português A pista está liberada para Fred Quirilos Fred que é bicampeão brasileiro Fred está com 30 anos Está andando muito Está em um grande momento Está na melhor fase dele Da carreira dele Ele tem um estilo super concentrado Gosto de ficar na dele Antes de conversar Ficar ali quieto Está com fone de ouvir Antes de ter uma música Backflip tsunami Muito extensa Está baixando os levers ali Após a manobra Aquelas alavancas justamente Para limitar o movimento dele O Fred anda com a bolinha ali na moto Tem que dar uma olhadinha para baixo Chamando a galera Já no meio do salto Backflip seat grab Passou um pouquinho do ponto Mas ainda assim O final é que comprometa muito A apresentação Está bem transportável Chamando a galera Backflip seat grab Engine Levantando os levers Vê para a próxima manobra É que o piloto Que classificou na frente Tem a vantagem De saber que o corrente dele Fez anteriormente Também Double grab Backflip Engine Ainda assim Colocando boas manobras No Fred Seis saltos Já o Fred Quiriluz Ainda tem 20 segundos Ele tem o domínio da pista Ele tem o domínio da pista E também do tempo Ele controla bem para a rampa Fazendo 9 o'clock Neck Engine No kicker Ele aproveitando Todo o tempo do saldo Ele fica menos tempo Pela Pela proximidade da rampa Mas ainda assim Seguiu uma boa redução Muito bem o Fred Está agora E para fechar a apresentação Fred Quiriluz Está com cara De que é o finalista Ele deu uma segurada Em relação à apresentação Anterior Mas eu acredito Que ainda assim É suficiente Para passar Tranquilamente Para a final Vamos esperar A decisão Dos juízes Eles não tem muito descanso De uma volta para a outra Essa manobra Ficou muito impressionante Backflip Tsunami totalmente estendido A cabeça virada para trás Ele perde completamente A visão Para onde ele está indo E o 9 o'clock Neck O salto mais próximo A moto fora de eixo O 9 o'clock É pela posição do relógio 9 horas Mas o Neck É o Neck Neck É o Can Can Ao contrário Então é uma variação E o próximo finalista Vamos terminar aí Enquanto os juízes Estão tendo trabalho Com essa volta Apesar de que Depois que o Fred Quirilos Fez ali Saiu Agora vai Fred Quirilos Está na decisão Do duelo de motos Vai enfrentar O Javier O chileno Astro Boy Parabéns Parabéns Fred Finalista Eu queria te perguntar Uma coisa Como é que vocês fazem Com essa lista de manobras Esse cardápio de manobras Vocês guardam algum Coelho na manga Assim para a final Sim Sem dúvida Todo mundo vai Tentando progredir A medida dos rounds E A medida do que o oponente Vai fazendo Eu guardei algumas Coisinhas especiais Vamos lá Todos aqui são amigos Javier é Não só meu amigo Mas Foi um professor Para mim Mas A gente vai com tudo Para garantir A gente está aqui no Brasil Não vamos deixar Passo para gringo nenhum Feito aí Adorei Agora vocês já viram Amigos Amigos Mas competição A parte Agora já deu para sentir Ali pelo papo Também Que veio surpresa Na última volta Que ele vai dar Uma ousada A mais Os chilenos Vamos voltar para Atibaia Chegou a hora Da grande final Do duelo de motos Carol Barcelos É com você Mais uma vez Fred ou Javier Carol Agora é o duelo Né Fernanda A gente volta A falar ao vivo Aqui de Atibaia Vamos dar uma passeada Para vocês verem Como é que está o público Aqui A gente está na praça Do teleférico E veio todo mundo Para a rua A gente tem 15 mil pessoas Aqui para assistir A decisão Do duelo de motos Muito legal E certamente os pilotos Gente Sentem essa energia Ali né Olha a galera ali Isso aí É arquibancada improvisada Ali viu Do lado É um gramado Que tem aqui do lado Que já está lotado Aí sim A arquibancada Que tem Olha só Proteçãozinha para o sol Né gente Que é só para Lascar aqui Viu Vou te falar Agora vamos a gente Nos bastidores Enquanto estava no intervalo Aqui para os pilotos Usarem uma descansada A gente viu uma cena Que olha só Vou mostrar para vocês agora Os pilotos Tem aquela colinha Né Então o Fred Estava ali montando A dele A ordem das manobras E o que ele vai fazer E o chileno Como já tinha falado Para a Luavila O chileno decora dele Ele anota no papel Mas decora Ele nem olha Na hora Ele já entra Com ela memorizada Inclusive o Fred Está repassando mentalmente As manobras dele É uma técnica Que os pilotos usam O Javier também Também É porque o Fred Ele anota A gente cola na moto Mas as vezes Ele nem olha Aquilo ali É só para ter uma segurança De que qualquer coisa Se o bicho pegar Eu dou uma olhada ali Eu lembro que eu tenho que fazer É quase um hábito Dos pilotos A gente vai abrir Com o Fred Quirilos Que já falou o seguinte Que não vai deixar Esse título para o chileno Porque ele está em casa Ele está no Brasil E a pista está liberada Para a final Os dois estão comigo Bem em parelho Vai ser uma disputa Muito acirrada Característica do Fred Já chamando ali a torcida Aproveitando o público A praça está lotada Como a gente acabou de mostrar Está no Brasil Está em casa O Fred Quirilos Já abriu com um backflip De tsunami Muito esticado O Fred que põe Muita energia Nas manobras Ele é muito forte Também O Fred Fazendo um double grab Para backflip Sinti grab Indie No segundo salto Da sequência Está colocando manobras Bem desafiadoras Fazendo backflip Double seat Grab Uma manobra Que ele não tinha feito Anteriormente Uma manobra muito técnica Ele já tinha avisado Que tinha uma surpresa Para essa volta Ele ainda tem 40 segundos O Fred A gente vê que ele alterou Realmente a rotina dele Ele levou o desafio Backflip superman Para backflip Double cam Duas combinações De backflip Na sequência Salto de terra Ele faz o backflip Parecer fácil E dominou E dominou E dominou Tambalhota de costas Que até pouco tempo Era difícil para o piloto girar Ele está girando E variando Nine o'clock Indie no kicker O kicker É o salto mais próximo Da rampa Vai alinhar agora Para os últimos saltos Do Camilos Ele está com sete saltos Está preparando ali Deu uma olhada agora Na cola Está valendo ainda O relógio zerou Mas ele alinhou Será que ele está Na dúvida do tempo? Ele estava posicionado Já ali Pois é E aí ele passou ali Para pegar a informação E estava já com a bandeira Vermelha Falando que o tempo Não estava valendo Mais para o Fred O Fred fez sete saltos O mínimo São oito saltos Acho que é um momento De dúvida Que atrapalhou ele ali Porque ele ficou Sem saber Se tinha tempo Ainda não tinha tempo Muito provavelmente Ainda assim fez sete Grandes saltos Acertou todos Os sete saltos Vão contar Mas os juízes Vão descontar Isso aí Vão descontar Esse salto Que ficou faltando O backflip Tsunami Muito extenso Fazia a equação perfeita Uma manobra Com desafio bem elevado Muito estilo O Fred que Explode bastante Durante as manobras O Fred também é grandão Ele é mais alto Ele é forte Backflip Seat grab Indy Apesar de toda a complexidade Ele consegue se movimentar Muito bem E o double grab A manobra mais forte Do repertório dele Ele não tinha feito Essa manobra até então Durante Durante As primeiras Os primeiros rounds Backflip Do Superman Para o backflip Double Kane Nossa Na sequência De salto de terra A gente sempre fez A Karol Porque no salto de terra Ele é muito mais desafiador Que as rampas Agora é a última volta Tá tudo no nome do chileno Javier A pista tá liberada Pro Astro Boy Tá usando aqueles 15 segundos Que eles têm 15 segundos iniciais Que são pra aquecer Passa ali Dá um aluno público Já chama a torcida junto Mas agora tá valendo Tá aqui o tsunami no kicker Ele que tá cruzando o kicker Pra colocar uma manobra Com muito desafio Tsunami Pra on-hand Pra rock solid Uma boa combinação Vamos lá Tem mais um minuto chileno Já foram três Nossa Backflip Seat Grebe Ele gira E segura na moto O Javier tem um A mais Que ele coloca a manobra Pro lado Acho que Backflip Se inscreve Indy Backflip Lazy Boy Duas manobras Muito fortes Em sequência Levantando os levers Já pro próximo movimento Mesmo durante Esse movimento Ele não perde a fluidez Da volta Ele otimiza todo o tempo Backflip Superman Muito bem Executado Sete saltos Já já vai alinhar ali Mas ainda tem 20 segundos Agora 15 segundos Controle total ali do chileno O backflip Doble 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 Aquela mesma manobra Que o Fred Muito extensa também Aí deram Puxando o limite Pra cima Mas vamos ver agora Que não vai ficar Essa decisão Ficou satisfeito Já foi ali Só pra cumprimentar Não fez mais um salto E agora vai ficar ali Do lado do Fred Pra gente saber Quem é O campeão Do duelo de motos O Fred Foi muito bem Também apesar do Como é que está o clima Aí Lu Olha Eles Tem uma admiração Mútua Então a gente Fica percebendo Apesar de Toda essa Rivalidade na pista Mas eles Se admiram Fred O que aconteceu Ali no finalzinho Parece que ficou Meio na dúvida Na verdade A gente não tem Controle de relógio Mas Pelo que eu vi Das bandeiras E tudo mais Eu acredito Que eu estava Na reta Pra fazer os últimos Dois saltos Não sei Isso aí é questão De replay Regulamento Eu não sou nenhum Bebe chorão É o que é Acho que a final Foi muito boa Pra mim já é uma vitória Tá aqui competindo Ao lado de Não só um Grande ídolo Mas o meu professor No freestyle Que é o Javier É um ícone Latino-americano No esporte E campeão mundial E pra mim É um orgulho Tá aqui Representando o Brasil Então ó Carol Esse é o clima De pura admiração Hein Javier É Eu admiro muito ele Conheço ele Faz muito tempo De comecinhas Do freestyle dele Ele tem ido treinar Comigo quase todos os anos Lá na Califórnia E na verdade Ele esteve comigo Semana passada A gente treinou Tinha esquecido Da competição E eu continuo ajudando ele Continuo Ei faz assim Faz lá Chega cá Caralho Eu acho que estraguei Opa vai de novo Caraca Caracolense Caracolense Foi mal Eu não conheço Muitas palavras Português Tá aprendendo Eu conheço todos Então Lu Vamos lá Vamos ver Anota Enquanto ele Vamos ver Antes ele começa a contar Quais são os que ele conhece Javier Villegas É campeão do duelo Javier Tá contigo ali Parabéns Não tirou o microfone Tá com medo né Lu Vem que ele vai soldar agora Agora eu posso Colocar o duelo Parabéns Agora eu vou ter cuidado Com o que eu falo Na verdade Achei que hoje Ia ser o dia Que o aluno Superava o mestre Vi os treinos De ontem Fiquei muito nervoso Muito estressado E tô contente Com o resultado E não só pro Fred O Brasil inteiro O nível do Brasil No freestyle Tá muito impressionante Melhor nível Da América Latina Longe Não tem Brasil potência mundial De freestyle Vou falar Que bacana Mas não foi dessa vez Que o seguidor Venceu o mestre né Eu vou pedir pra você Acelerar Porque quem gosta de moto Tem que ouvir Esse barulhinho Da moto acelerada Capricha aí Javier É a festa do Javier Vilegas O chileno campeão Do duelo de motos É a festa do Javier